Música Amada irmã, amado irmão, saúde e paz. No Senhor encontramos a fonte de nossa força e a sabedoria de que precisamos para darmos conta de nossas tarefas todas, especialmente de nossas labutas missionárias, fecundando nossas vidas na força do amor de Deus, tornando-nos instrumentos de um novo tempo, anunciando o reino de Deus e marcando os caminhos da sociedade com o sabor do Evangelho de Jesus. No horizonte desta inspiração, alegre, celebramos hoje a festa de Nossa Senhora do Carmo. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, disse Jesus, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Amado irmão, amada irmã, vamos prestar atenção na interpelação que se encontra neste diálogo enquanto Jesus estava falando às multidões. Sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse então a Jesus, olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse, Eis minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Belo e interpelante é o comentário dos sermões de Santo Agostinho. E o Senhor, para não buscar a satisfação da carne, diz ele, o que respondeu? Bem-aventurados, sobretudo, os que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Por isso, amado irmão, amada irmã, Maria é bem-aventurada. Ela ouviu a palavra de Deus e a pôs em prática. Por conseguinte, irmãos e irmãs, olhai para nós mesmos. Também somos membros de Cristo, considerai de que maneira nós o somos, pois ele diz, Eis minha mãe e meus irmãos, como seremos mães de Cristo, todo aquele que ouve, que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora entendo porque ele diz, irmãos e irmãs, a herança é uma só e, portanto, a bondade de Cristo que, embora único, não quis estar sozinho, depois que fôssemos herdeiros do Pai e co-herdeiros com Ele. A Virgem Maria precedeu a igreja com seu modelo. De que maneira Maria é mãe de Cristo, a não ser porque gerou os membros de Cristo? E a voz, quem deu a vida? Escuto a voz do coração, a mãe igreja. Essa mãe santa, digna de todo louvor, é semelhante a Maria, dá à luz e é virgem. Que seja mãe, vós mesmos sois a prova. Nascestes dela e ela dá à luz Cristo, porque seja membros de Cristo. Supliquemos a graça de saborear este mistério de amor como igreja e como igreja missionária no coração do mundo, proclamemos a palavra anunciando o reino de Deus para que o mundo se abra ao seu amor. Supliquemos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa, do alto da serra, a magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, sustente sua vida, fecude o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto